Eu sou, eu sou o oceano, um universo cheio de mistérios, já que ainda hoje vocês me conhecem tão pouco. Nas minhas maiores profundezas, o mundo abissal vos é desconhecido. Azul é a cor do meu vestido mais bonito. Eu sou um magnífico baile de fadas, no qual cada ser se deixa levar por uma dança sem fim. Eu abrigo o incrivelmente pequeno e o incrivelmente grande. Eu inspiro medo para alguns e eu inspiro a fascinação para muitos. Eu sou um elemento invisível que não pode ser domado. Nos meus momentos de paz, eu sou o espelho do sol e das estrelas. Nos meus momentos de cólera, eu me torno uma tempestade injuriosa. No entanto, eu vos inspiro sempre a aventura e a transcendência. Eu vos ofereço essa visão de meus horizontes infinitos. Uma evasão para vosso espírito. Eu vos abro as portas de outros continentes. Eu religo as terras entre elas. Eu religo, então, os homens entre eles. Eu sou o regulador do clima. Eu vos permito de respirar. Eu sou essencial para o ser vivo. Me proteger é proteger a vida. Eu sou o oceano.